Os pontos do DF, eu me lembro... Peraí, pessoa sendo arrastada ali, ô objeto ali, ô... Nossa, uma mulher, ó! Uma mulher sendo levada! Olha lá, agora ela conseguiu parar ali, ó! Ó, tão ajudando ela, hein! Tão ajudando ela a reerguer ali, ó! Agora, o Mário curioso é que ficou 130 dias sem chover no DF! Aí, final de semana a gente mostrou, né? Essa semana começou a chover lá, deu uma chuva muito forte no começo da semana e agora mais essa chuva pra provocar estragos aí na região. E da mesma cidade, eu tô com um flagrante também, me parece também de uma maquiadora, né? Cadê a maquiadora arrastada pela enxurrada? Ah, então já confirmamos a identidade dessa moça, é uma maquiadora. Olha lá, ela foi salva por um homem no meio da rua, ela teria tentado salvar o neto de 6 anos e o marido, que estavam em um carro no meio do alagamento. A criança não ficou ferida, a maquiadora teve ferimentos leves, o marido dela precisou ser levado ao hospital após também ser arrastado. Essa mulher está em estado de observação, a chuva deve continuar na região, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de tempestade pra hoje, também em Goiás, tá? Além do DF, Goiás, tá tudo ali, né? Juntinho, é estado colado um no outro.